Fala bequinhas, estão prontas? A erva fugiu toda, eu tive de comer a cenoura do colhinho. A cenoura era, efetivamente, do coelhinho. A minha cama deixa eu segurar o bicho. É o seu vizinho que quer comer meu coelhinho. Dou espalhinho O seu vizinho Quer comer meu cuelhinho A minha vizinha quer ser Mostrar o afirming off A CIDADE NO BRASIL 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 Os meus olhos são dozes e sonhadores A minha manteiga é rica e cremosa Tenho orgulho, orgulho em ser uma vaca São os loucos de Lisboa Que nos fazem duvidar Que a terra gira ao contrário E os rios nascem no mar E os rios nascem no mar